Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a história de Marinette Dupain Ching, a super-heroína Ladybug. A Ladybug surgiu no primeiro episódio do desenho Miraculous, as aventuras de Ladybug e Cat Noir. Mas a sua história de origem só seria abordada no episódio 25 e 26 da primeira temporada, e respondida nos quadrinhos de Miraculous Ladybug. Marinette era uma jovem filha de um casal de padeiros, que morava em Paris e tinha uma vida normal como qualquer jovem. Porém, a sua vida mudaria totalmente quando Kua Minoru fosse ativado por um novíssimo super-vilão, o poderoso Hawk Moth. Kwamis são criaturas avestratas dotadas de vastos poderes, que surgem a partir das emoções humanas. Assim, existem vários Kwamis pela história da humanidade, e sempre que uma nova emoção aparece, um novo destes minúsculos seres surge. Por séculos, os Kwamis não conseguiam se comunicar com os humanos, mas isso mudaria quando um poderoso mago criasse algumas joias que interligassem esses seres, chamadas Miraculous. Nessa forma, eles poderiam agora ajudar os humanos, os concedendo habilidades únicas, super-poderes, os transformando em super-seres, com roupas inspiradas em animais. Hawk Moth era o portador do Miraculous da Borboleta, a joia do poder do Kwami Noro, que tinha a capacidade de transmitir poderes a outras pessoas, com um poder chamado Akuma. Entretanto, Hawk Moth pretendia ter para si todas as joias Miraculous, e para conseguir encontrá-las, decidiu utilizar os seus poderes, para assim, conseguir transformar pessoas com emoções negativas, como raiva e tristeza, em super-vilões. Como, por exemplo, o jovem Ivan, que se tornaria o gigantesco monstro Coração de Petra. Ivan se tornou esse monstro, pois estava chateado com um colega da escola, que tentava fazer com que ele revelasse que gostava de sua amiga Milene. Por conta disso, ele foi escolhido pelo Akuma do Mal, para se tornar um monstro que tinha um verdadeiro Coração de Petra. Para deter esse monstro e impedir os planos do Hawk Moth, o Mestre Fu Wang, o último dos Grandes Guardiões dos Miraculous, decidiu buscar novos portadores para os Miraculous da Joaninha e do Gato. Esses eram, sem sombra de dúvidas, os Miraculous mais poderosos de todos, pois funcionavam como o Ying e o Yang, com a Joaninha significando a força da criação e o Gato significando a força da destruição. Dessa forma, o Mestre escolheu dois jovens que o salvaram em ocasiões distintas, Marinette e Adrian Agreste. Acreditando em seus atos de heroísmos, o Mestre Wang decidiu conceder a eles os Miraculous, e a partir daquele dia, os dois se tornaram super-heróis, a Ladybug e o Cat Noir. Juntos, os dois jovens heróis enfrentaram aquele poderoso monstro de pedra, mas logo, eles perceberam que ele era quase indestrutível. Nesse momento, Tiki, a Kwame de Ladybug, revela que aquele monstro estava transformado e carregava um objeto que era fonte de seus poderes. Marinette percebe que a mão direita do coração de pedra estava sempre fechada, então, ela observa que o objeto deveria estar ali. Assim, ela usa sua inteligência e poder para conseguir derrotar aquela nefasta ameaça, conseguindo salvar o dia. Mas, após a sua primeira missão, Marinette decidiu abandonar o seu posto como super-heroína. Isso aconteceu, pois ela acreditava que não era merecedora daquele dom, por ser muito desastrada, acreditando que, na realidade, ele deveria ser concedido à sua amiga Alya, pois ela era uma grande fã de super-heróis. Entretanto, o destino não é previsível, e assim, ela seria forçada a retornar à ação, pois como ela não capturou a borboleta Akuma, aquele mal continuou livre em nosso mundo. Dessa forma, Alckmoth passou a utilizar aquele poder para criar um verdadeiro exército de monstros-corações de pedra, que causaria um verdadeiro caos nas ruas de Paris, ameaçando diversas pessoas, como Cat Noir, Alya, a melhor amiga de Marinette, Milene, uma jovem por quem Ivan era apaixonado, e Chloe, a filha do prefeito de Paris. Para protegê-los e salvar o dia, Marinette é forçada a dizer a palavra mágica, TIC, TRANSFORMAR! E se torna a poderosa heroína Lady Buck. Usando seu ioiô super-poderoso, ela consegue salvar Alya com extrema facilidade, movendo um carro pesadíssimo, como se ele fosse uma mera folha de papel. Depois, a heroína usa sua super-agilidade, e consegue salvar o Cat Noir, ao devolver ao herói o seu bastão mágico. Agora reunidos, os heróis foram de encontro ao poderoso coração de pedra líder, o jovem Ivan. Usando a sua velocidade, Lady Buck consegue resgatar Chloe, e ao lado de Cat Noir, enfrenta aquele poderoso inimigo. Com sua vasta gama de habilidades, a nossa heroína consegue derrotar aquele vilão com extrema facilidade, e ainda consegue resgatar a jovem Milena, enquanto Cat Noir resgatou Ivan, que acabou perdendo a sua transformação em monstro. Além disso, ela também conseguiu capturar a borboleta Akuma, e converteu toda a sua energia sombria, liberando com seu poder da criação todos os outros cidadãos franceses que foram transformados em monstros daquele exército. Mas, logo depois, o poderoso Hawk Moth aparece, com uma projeção das borboletas Akuma, e diz que ele iria, um dia, conseguir controlar os poderosos miráculos da Joaninha e do Gato. Lady Bug promete que esse dia jamais chegaria, e que ele seria impedido e derrotado, pois uma nova dupla heróica estava na cidade, a Lady Bug e o Cat Noir. Começando a atuar como super-heroína, Lady Bug enfrentou grandes ameaças, como as super-vilões Tormenta e Reflecta. Enquanto salvava o nosso mundo, Marinette também estudava no colégio, e, aos poucos, se apaixonava cada vez mais por seu amigo Adrien Agreste, o filho do estilista Gabriel Agreste, ficando muito apaixonada por ele. Mas o que ela não sabia é que Adrien também estava apaixonado por ela, e após muito tempo, os dois finalmente decidiram revelar os seus sentimentos, e começaram a namorar. Mas, o pai de Adrien, Gabriel Agreste, foi contra o namoro, e forçou Marinette a terminar com seu filho. Sob pena de retirá-lo da escola. Com o coração apertado, a nossa personagem diz a Adrien que não poderiam ficar juntos mais, e os dois ficam com o coração partido, terminando o seu namoro. Aproveitando-se agora que Marinette estava com sentimentos negativos, o Akuma do Mal decide transformá-la num poderoso monstro, controlado pelo Hulk Moth. Felizmente, Adrien percebeu essa movimentação, e foi muito rápido, utilizando seu superpoder cataclismo para conseguir destruir aquela borboleta Akuma. Mas, ele acabou se transformando na frente de Marinette, e logo, ela conseguiu perceber que ele, na verdade, era o Cat Noir. Um ponto importante é que Marinette não fazia a menor ideia de que Adrien era o Cat Noir, pois embora os dois atuassem sempre juntos, eles sempre preservavam as suas identidades secretas. Quando Marinette descobre que seu namorado era então o Cat Noir, ela se apaixona ainda mais, e agora, unidos, os dois poderiam enfrentar o maléfico Hulk Moth. Além de Cat Noir, Ladybug também contaria com a ajuda de outros Miraculous para lutar contra as forças do mal, como a heróica Hena Hoog, com o de nome utilizado por sua amiga Alia, e a poderosa Ferruata, com o de nome utilizado por Chloe, a filha do prefeito de Paris. Sendo uma das Miraculous mais poderosas já existentes, Ladybug possui o poder da criação, podendo capturar e converter as borboletas Akuma do mal, libertando diversas pessoas de seu poder. Além disso, ela também é dotada de superforça, existência sobre-humana e uma extrema agilidade, podendo saltar entre os prédios facilmente. Por fim, ela também possui um yo-yo super poderoso, que a permite se balançar pelos prédios da cidade e prender os mais assustadores monstros. Mas e você, jovem herói? Você também é um fã da poderosa Ladybug? Se você gostou dessa série de vídeos sobre Miraculous, as aventuras de Ladybug Cat Noir e quer ver mais vídeos como esse contando as histórias de cada um dos Miraculous, deixe o seu like aqui embaixo para que eu possa fazer mais vídeos sobre esses poderosos heróis. Para mais origens, se inscreva em nosso canal e se torne, você também, um herói de hoje. Esse que era Plash. Eu já fiz um vídeo de origem de outros Miraculous e você pode acessá-los clicando nos vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Tchau, tchau.